Olá pessoal, companheiros aí do canal, hoje eu quero falar um negócio interessante para vocês, eu fui criado no mato, conheço muita coisa do mato, conheço muita planta, cipó, ervas de remédio, conheço de tudo, mas a gente vai vivendo e aprendendo, vai morrer aprendendo aí, hoje eu estou aqui com o Capialzinho de novo, é um menino muito sabido, interesseiro, gosta de aprender as coisas e ele curte muito planta carnívora, eu não conhecia e ele tem uma planta aqui que eu fiquei encantado de ver, realmente pude ver de perto aí a planta carnívora como que é, realmente eu fiquei aí satisfeito dele estar explicando para mim como funciona, como é que a planta se alimenta e eu vou estar passando para vocês aí, aliás ele vai estar passando para vocês aí, como que é, você pode mostrar a planta para nós lá? Posso, vamos ali. Essa aí que é a planta? É, essa aqui é a minha planta carnívora, eu ganhei de presente do meu irmão e essa aqui é a Nepentes, ela usa armadilha para capturar os insetos jarro, tem aquelas que fecha, essa aqui é mais simplesinha, só que é muito bonita, ela solta esse jarro, aqui dentro tem um líquido doce, atrativo, aí os insetos entram aqui dentro, caem no líquido. Olha só como é que é, então ela tem um melzinho aí dentro para trazer os insetos? Tem, aí por aqui, os insetos morrem aqui, ficam aqui no fundo, aí ela digere e pega os nutrientes. Ela é um potinho aí, um jarro, né? É, é um jarrinho. Olha só, rapaz, aí lá dentro tem o líquido, tem essa folhinha aqui, como que é a natureza, a folhinha aqui serve como um chapéuzinho mesmo para a água da chuva não encher o jarrinho, para ficar só o líquido que ela produz lá dentro mesmo. Ah, então isso aí já é tipo um guarda-chuva, uma tampa para não encher de água. Isso, para a água da chuva não cair lá dentro e não encher de água. Olha só, rapaz, é interessante demais, né, rapaz? Não dilui o líquido que ela tem lá dentro e não consegue digerir os insetos que ficam lá dentro. Como a natureza é maravilhosa, e dá bastante, né? Dá, dá bastante. Olha só, olha aí quanto. E é fácil isso aí de ter, é fácil dessa planta aí, de estar cultivando? Ela é uma planta de sombra, eu deixo ela debaixo do abacateiro aqui. Até tem uns planos de comprar um vasinho mais bonitinho e colocar lá perto da casa, porque pernelongo, marimbongo, mosquito, depois eu vou estar mostrando para o capial aqui dentro deles, é lotado de pernelongo, mosquito, ela acaba com tudo. É muito bom ter perto de casa uma plantinha dessa. E não precisa adubo, né, até se jogar adubo nela, ela não solta o jarrinho, porque já vai ter nutriente na terra. Então, quanto menos nutriente tiver na terra, é melhor. Ela solta mais jarrinho, assim. Tem que, o único cuidado é molhar bastante. Ela gosta de bastante umidade e não deixar tomar muito sol, porque ela é uma planta mais de sombra. Aí, tendo esses cuidados aí, vai ficar bonito, igual a minha tá aqui, assim. É uns dois, três anos que eu tenho ela e tá bonita aí, produzindo jarrinho e acabando com os pernelongo, que enche o saco aqui no sítio. Olha aí que bacana, tá vendo? São coisas aí que a gente vai aprendendo, a gente não conhece e a gente vai sabendo aí, coisa interessante, pode estar passando para vocês aí também, que acompanham o canal. Não se esqueça de dar um joinha aí, para ajudar o canal do Capial. Se inscreva no canal, compartilha aí com seus amigos. A gente vai estar colocando aí muito vídeo para vocês ainda. Abraço do Capial. Abraço do Capialzinho. Até mais aí. Abraço. Abraço do Capialzinho.